Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia Rodrigues e hoje eu vou te mostrar várias dicas de como usar o vinagre na limpeza e em várias outras opções na sua casa pra você economizar muito. E quando eu falo em vinagre, eu estou falando do vinagre de álcool. Por quê? Porque ele é o mais em conta, o nosso objetivo é economizar. Essas propriedades também são obtidas através do vinagre de maçã, de arroz e de outros cereais. Porém, como a gente quer uma poupa a dinheiro, o de álcool sempre é o mais barato. Então é com esse que a gente vai preparar todas as nossas misturinhas e fazer aqui todas as dicas de hoje. Vamos começar com o banheiro. O banheiro é um lugar onde a gente sempre quer usar desinfetante, quer manter limpinho, brilhando, espelhos, metais e tudo mais. Então vamos começar aqui pelo espelho e pelos metais. Você pode utilizar o vinagre puro, olha só. Pegue uma flanela ou um tecido que de preferência não solte penugens. Pode até ser uma folha de papel toalha. Coloque o vinagre puro e vamos começar esfregando o nosso espelho. Olha só, vamos mostrar aqui, não sei se aparece aqui, editor, que ele tá respingadinho? É claro! Você vai passar o vinagre em movimentos circulares, purinho. E na sequência, use um pano seco ou papel toalha. Olha gente, brilhando e sem nenhuma manchinha. O vinagre é excelente pro espelho. E vamos agora para os metais. Os metais do banheiro. Ai, é sempre aquilo, né? Tá tudo manchado, respingado e não tem nada melhor do que o vinagre. Prático, simples e barato. Olha só como é que tá essa torneira aqui, pessoal. É uma passadinha e ela tá brilhando. Se você quiser agilizar o processo, já aproveita e já seca ela. Olha este brilho. Um outro local do banheiro que incomoda muita gente é a questão do vaso sanitário. O melhor desinfetante é o vinagre. Desinfetante natural, não deixa cheiro e é muito mais barato do que os produtos que tem por aí nos mercados. Então como que você vai fazer? Em volta do vaso, você vai passar o vinagre puro, passa numa flanela, num pano, vai esfregar bem e deixa secar naturalmente. Agora, dentro do vaso sanitário, aí é que são elas. Você vai colocar um copo de vinagre, pegue a escovinha, lave bem o seu vaso sanitário com detergente de louça, puxa a descarga. E depois, coloque um copo de vinagre, fecha a tampa e deixe descansar por pelo menos 20 minutos. Nesse momento, avisa todo mundo em casa que não dá pra usar o vaso sanitário. Ou faz esse processo antes de sair, antes de dormir, que aí no outro dia vai estar um brinco. Não aguenta mais as suas janelas todas manchadas, os vidros aí da sua casa não param limpo. Vinagre puro neles. Coloque numa flanela, algum tecido que não solta penugens e passe purinho, direto nos seus vidros. Sempre movimentos circulares pra evitar que você tenha manchas. E se puder, imediatamente, já seque os seus vidros. Olha esse brilho e transparência, gente. Fica incrível. Testa aí e me conta aqui nos comentários. Você tem dado a devida atenção na limpeza do seu liquidificador? Bora lá que eu vou te ensinar a melhor técnica pra tirar o odor, garantir que ele está bem limpinho e ainda desinfetado. Coloque água até a metade do seu liquidificador. Nós vamos utilizar aqui uma colher de sopa de detergente e duas colheres de vinagre. Tampe o liquidificador. Coloca ele pra fazer barulho até ele subir de espuma até em cima. Prontinho. Deixa essa mistura por 10 minutos pra garantir que tire todos os cheiros do seu liquidificador. Aí basta enxaguar e já pode voltar a utilizá-lo bem limpinho. Agora conta a verdade pra mim. Qual foi a última vez que você fez uma limpeza completa na sua cafeteira? Gente, eu adoro café. Mas pro café estar sempre com aquele gosto bom, saboroso, fresco, você tem que manter a limpeza na sua cafeteira. Ela às vezes acumula resíduos e o óleo, aquela gordura natural do café. Então como é que você vai fazer isso? Coloque inicialmente meio copo de vinagre. Complete com água até o máximo que a sua cafeteira tenha capacidade. Ligue e deixe ela completar o ciclo. Na sequência você joga essa água fora, preenche até em cima de água novamente e deixe ela completar mais um ciclo. Ela vai estar limpinha, sem resíduos e sem cheiro de café velho. O micro-ondas é um outro eletrodoméstico, nosso queridinho. Já faz tão parte do nosso dia a dia que às vezes a gente esquece que só passar um paninho e tirar os respingos não é suficiente. Então depois de fazer a limpeza nele, passar aquele paninho com detergente, coloque meio copo de vinagre. Ligue ele por 5 minutos. Quando parar, aguarde mais 2 minutos, retire o copo e deixe o micro-ondas aberto para arejar e secar. Ele vai estar completamente sanitizado, desinfectado. E aí você pode usá-lo com toda tranquilidade que não vai ter nenhum problema com os seus alimentos. E a nossa querida sanduicheira, que salva aquele pãozinho velho e que faz aquele sanduíche gostoso quando você está sem ideia para cozinhar. Sabe quando gruda pedacinho de queijo ou algum outro ingrediente que escorre do seu sanduíche e fica grudado? O que é que você vai fazer? Tira ela da tomada, coloca um paninho. Nesse caso tem que ser um pano, não um papel, tá pessoal? Em cima de onde está grudado aquele ingrediente, derrama vinagre, fecha e espera de 2 a 3 minutos. Depois disso, você pode abri-la, garantindo que ela já está fria e faz a limpeza da sua sanduicheira com o mesmo paninho cheio de vinagre. Você vai ver que vai desgrudar tudo e ainda de quebra vai desengordurar e desinfetar a sua sanduicheira. E a nossa geladeira de todo dia. A gente enche, esvazia, enche, esvazia e às vezes esquece que vários micro-organismos vêm do supermercado para dentro da nossa geladeira. Então o que é que a gente tem que fazer? Procede com a limpeza normal, esfrega com uma esponjinha se tiver alguma coisa grudada, mas para desinfetá-la. Nós vamos misturar um copo de água com meio copo de vinagre, umedecer o pano e fazer o processo de passar em todas as prateleiras, gavetas e todos os lugares da nossa geladeira para garantir que nenhum micro-organismo vai atingir os nossos alimentos. E já que estamos falando de higienização e micro-organismos, você tem o hábito de lavar bem as suas frutas e verduras aí na sua casa? Você pode inclusive fazer isso toda vez que você chega do mercado. Se a sua geladeira já estiver limpinha, basta higienizar os alimentos e você já fica com tudo pronto para utilizar. Falando em utilizar alimentos, você costuma desperdiçar muitos alimentos aí da feira, do mercado? Eu vou deixar linkadinho aqui para você um vídeo onde eu ensino a deixar pré-preparos e não desperdiçar nadinha da sua compra. Você vai economizar muito mais todos os meses e tenho certeza que vai se alimentar de forma muito mais saudável. Olha só como é que eu higienizo os alimentos aqui em casa. Para cada um litro de água, você vai pôr mais ou menos um quarto de xícara de vinagre. Então olha só, eu tenho aqui uma berinjela. Vou colocar aqui no olho só para mostrar para vocês. E a gente deixa ela de molho, dá uma leve esfregadinha assim. E deixa ela descansando aí por mais ou menos uns 10 minutos. Isso é muito importante ser feito com todos os alimentos, principalmente com as folhas. E você, como é que você higieniza os vegetais aí na sua casa? Seu sofá está sempre com aquele cheirinho de pets ou algum outro aroma aí que ficou e que você está incomodada? Utilize um litro de água morna, meio copo de vinagre. Pegue um pano e vamos passando aqui no seu sofá que ele vai ficar totalmente desinfetado. E os maus cheiros vão ser todos eliminados. O vinagre é excelente para tirar o mau cheiro de vários tipos de tecido. E você pode inclusive fazer esse mesmo processo nos seus tapetes e carpetes sem precisar mergulhá-los em água. Problemas com mofo aí nas suas paredes? Um copo de vinagre, uma colher de bicarbonato. Borrife, espere 10 minutos e veja a mágica acontecendo. Cheirão de CC? Coloque suas camisetas de molho em meio balde de água com mais ou menos um copo de vinagre. Deixe de molho por uns 20 minutos e proceda com a lavagem normal. Você vai ver que é tiro e queda. E tem um outro uso do vinagre que eu amo. Que é para substituir o amaciante de roupas. O vinagre desinfeta, limpa, elimina cheiros e amacia as suas roupas. E você pode utilizá-lo em roupas brancas, escuras, coloridas, roupas de cama, de banho. Enfim, em todo tipo de roupa aí na sua casa. Basta para isso você colocar o vinagre no lugar do amaciante. O equivalente a mais ou menos um quarto de xícara para 5 quilos de roupa. Ele vai ser perfeito e eu te garanto, não fica cheiro de vinagre na roupa. Além do mais, ajuda a roupa a secar ainda mais rápido. Faz o teste aí e me conta aqui nos comentários. O melhor desengordurante, o mais econômico, é vinagre puro, gente. Pega lá a sua flanelinha ou se você preferir pode também usar uma esponja de louça. E olha só, respingos aqui na parede. Todos limpinhos, sem tirar a tinta da parede. E claro, por que não, a melhor limpeza para o seu fogão. Olha só, gente. Sem precisar esfregar. Ele vai desengordurando todo o seu fogão. Fica muito limpinho. E claro, se você quiser agilidade, passa um papel toalha que ele fica brilhando na hora. A pia da sua cozinha, do seu banheiro ou de qualquer lugar aí na sua casa está entupida? Não se preocupa. O vinagre resolve isso para você. Você vai precisar de apenas uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, um copo de vinagre. E depois de uns 5 minutos que ele parar de ferver, você joga água quente e deixa a pia sem usar por mais ou menos 30 minutos. Cerca de 1 litro de água é suficiente. Você parou para pensar o tanto de produto de limpeza que você economizou com essas dicas? Mereço ou não mereço o seu like? Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Encaminha esse vídeo aí nos seus grupos, para os seus amigos, seus familiares. E se você gosta de dicas de economia, já faz um Luciflix, que tem muito mais aqui no canal, para te ajudar a economizar. E esse vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!